Projetos para capacitar cooperativas de produção agropecuária estão sendo selecionados. As propostas podem ser enviadas até 16 de novembro. A gente volta a falar com o repórter Paulo La Sálvia, que tem os detalhes sobre essa seleção. Paulo? Renata, nada mais apropriado do que em 2012, o ano em que a ONU escolheu para o cooperativismo, o governo brasileiro financiar as cooperativas do país. Quem vai dar mais detalhes sobre este projeto de financiamento é Caio Rocha, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Boa noite, secretário. A ideia seria fortalecer e qualificar as cooperativas no Brasil? Por isso, nós estamos, no Ministério da Agricultura, realizando uma chamada pública no valor de R$ 2,4 milhões, com o objetivo de que se possa qualificar o processo cooperativista, se possa ampliar o atendimento do governo federal ao setor cooperativista. Para isso, desde a qualificação de corpo técnico de cooperativa, qualificação de gestores e também de associados, desde um processo, quando se fala de gênero, da questão da mulher cooperativista, buscando-se agregação de valores ao seu trabalho, desde a questão do artesanato, da agroindústria, de programas diferenciados, trabalhos feitos na questão da juventude cooperativista. O investimento em juventude cooperativista, nós estamos alicerçando um cooperativismo cada vez mais forte, trabalhando com que aquilo que exceda o previsto possam ser as sobras do recurso e possam ser divididos a todos os associados. Quando vão começar os projetos? Olha, os projetos deverão ser a partir do dia 16 de novembro, quando se encerra esse período de chamada, então estaremos recebendo, avaliando esses projetos, até o dia 6 de dezembro, quando nós estaremos já fazendo a avaliação desses projetos, que vão variar de projetos até R$ 200 mil, no valor máximo por cooperativa, ou por centrais de cooperativas, até R$ 800 mil. Muito obrigado pela entrevista. Só para relembrar, as cooperativas que se interessarem em enviar seus projetos, têm até o dia 16 de novembro e podem enviar para o endereço eletrônico www.agricultura.gov.br. Renata? Obrigada pelas informações, Paulo.